Voltei! Mica responde com a mesma roupa e eu tenho um convidado muito especial. Olá, olá, olá! Olá, tudo bem? Tudo bom? Vamos responder com a mamãe as perguntas? Não. Mica, qual a sua altura? 1,60m. Ah, como foi a história de adoção do petisco? E o petisco tá aqui. Ô, Tico, vamos falar, Tico? Bom, o petisco, ele viveu por muito tempo num canil clandestino. O que é canil clandestino? É um canil que faz a reprodução lá dos cachorros, né? Tem o macho e a fêmea que ficam reproduzindo pra eles venderem os filhotes. Mas esses cachorros, esses animais são maltratados, vivem em situações péssimas de higiene, de saúde e tudo mais. Petisco foi um desses cachorrinhos, viveu 7 anos nesse canil clandestino. Provavelmente ele era um cachorrinho de reprodução, ele é um chihuahua. Você é um chihuahua? O que aconteceu? Uma pessoa foi nesse canil, limpar esse canil, tipo, uma pessoa que fazia esse serviço, viu o petisco. É, gente, é que o petisco agora tá de roupa, tá morando aqui, tá... Beleza, mas vocês não têm noção, não. O petisco, ele tinha falhas de pelo, ele tinha essas manchas que ele tem pelo corpo inteiro. Ele tava, assim, acabado. E aí ele pediu pra resgatar, ele falou, posso pegar esse cachorro pra mim e tal? E aí a pessoa é linda, maravilhosa, com um coração incrível, puro, só que não. Não, pode, pode, esse cachorro nem dá mais cria. Por isso que temos que ficar muito atentos aos canis, né, gente? Como as pessoas fazem, o que as pessoas fazem com esses bichos. Porque tem muitos casos de maus tratos que a fêmea e o macho são super sacrificados pra fazer filhotinho, pra ficar lá na vitrine e serem vendidos por, sei lá, quantos mil reais. Então, sei lá, gente, cuidado. A gente tem que pensar nisso. E aí o petisquinho veio pra doutora Tessa, que é veterinária dos meus cachorros. E aí ela falou, nossa, eu tô com chihuahua assim, assim, assado. Ele pesa um quilo e quatrocentos. E eu queria que alguém adotasse ele e tudo mais. E aí eu falei, entendi, me manda uma fotinho. Aí ela mandou, eu falei, ah, eu não vou divulgar esse cachorro nas redes sociais. Ela falou, não. Eu falei, não, esse cachorro é meu. Né, petisco? A mamãe se apaixonou por você. E aí, hoje a gente vive essa história de amor. E eu tava grávida. Olha como ele tá confortável. Eu adotei ele, eu tava grávida de seis meses? Acho que sim. Quantas tatuagens você tem? Nossa, eu sabia que vocês já me pediram sobre tatuagem. Vamos falar sobre tatuagem? Vamos. Eu tenho uma, duas. Aí eu tenho três aqui. Aí eu tenho uma no pé. Aí eu tenho uma aqui. Aí eu tenho uma aqui no pescoço. Eu tenho uma aqui. Eu tenho sete tatuagens. E eu quero muito tatuar. Minha nova tatuagem. Eu quero muito tatuar aqui o nome da Luísa. Você vai escrever mais livros? Ganhei os seus de Amigos Secretos. Miglês, eu vou. Eu estou escrevendo. Estou escrevendo meu quarto livro. Estou muito, muito, muito feliz. Muito mesmo. Vai ser lançado só o ano que vem. Mas, gente, eu nem posso falar sobre o que é. Mas vocês vão amar. Espero. A Rose Arthur me perguntou o que te irrita. Ai, muitas coisas irritam, né? Eu sou uma pessoa meio irritadinha, assim. Eu acho que eu me irrito mais com coisas pequenas do que coisas grandes. Mas acho que me irrita... Me irrita a gente grossa no trânsito, sabe? Que não dá passagem, não dá pisca. Esse absurdo vai me irritando bastante. Me irrita a gente grossa, em geral. Me irrita muito gente que não pede por favor, obrigada. Oi, com licença e tal. Sabe, já chega. Ô, não sei o quê. Me irrita, me irrita. Quais os cuidados com o seu cabelo? Mica, ele é maravilhoso. Obrigada, Mica. Eu estou me sentindo um... Adorável. Eu gosto muito de ser loira. Adoro pintar meu cabelo, fazendo as luzes. Mas aí eu tomei vergonha na cara. Por quê? Porque eu fazia muitas luzes. Eu tinha meu cabelo branco, de tão loiro que era. Nessa época, eu lembro que eu fiquei com meu cabelo muito, muito, muito loiro de luzes. Eu perdi muito cabelo. Meu cabelo caiu, eu perdi metade do meu cabelo. E eu sou uma pessoa relativamente cabeluda, assim. Tenho cabelo. E aí eu fiquei com meu cabelo bem ralinho. E aí o Proença, que é meu cabeleireiro há muitos anos, falou pra mim. Vamos fazer um detox de tinta e a gente vai ficar sem fazer luzes. E aí eu fiquei bastante tempo sem fazer luzes e neste meio tempo parei de fumar. Não sei se uma coisa combinou com a outra, acho que sim. E aí o meu cabelo começou a crescer, começou a encher. E eu comecei a entender que eu gostava de fazer essas luzes mais mescladas. Que isso, eu não ficava escrava, né? De ir ao salão todo, a cada dois meses. E também deixava o meu cabelo mais saudável. Eu também aprendi a fazer bastante hidratação no salão, em casa. Cuidar do cabelo, não enfiar o secador quente, não fazer babyliss todos os dias. Aquelas coisas que a gente vai aprendendo. Então eu acho que eu tenho um cuidado maior com o meu cabelo. Porque eu sou vaidosa com o meu cabelo. Eu gosto de cuidar do meu cabelo, sabe? Amanda Didu. Qual a sua relação com os cachorros? Gente, minha relação com os cachorros é maravilhosa. É tudo. Eles são meus filhos antes da Luísa chegar, né? Eu amo eles de paixão. Trato como filho. São tudo na minha vida. Faculdade, experiência, como foi? Voltaria? Não. Fiz, fiz. Me formei, me formei. Gente, eu me formei em publicidade. E aí depois de dois anos eu falei, vou fazer rádio e TV. Porque na minha faculdade, se eu fizesse mais dois anos, eu me formava em rádio e TV. Mas pra mim foi demais. Eu acho que assim, eu fiz o TCC. Eu fiz, né? Todos aqueles semestres. Muitas provas, muitas coisas. Eu acho que faculdade pra mim, ela tá feita. Agora, uma pós. Quem sabe um dia? Eu sinto que quando eu tivesse uns 40 anos, eu queria fazer uma pós em alguma coisa. Só pra voltar a estudar, sabe? Porque eu acho que é legal, importante pra gente. Faz bem. Ama sua amizade com a Fê Souza. Como começou? Fernanda é louca, eu sou louca, né? Aí junta duas loucas. Aí o que acontece? A gente fica louca junto. Gente, a minha amizade com a Fê começou pelo Instagram. A gente ficou amigas virtuais. Sério. Tipo, ai, te adoro, também te adoro, também te adoro, também te adoro. Confesso que quando ela me escreveu, eu falei, o que? A Mili me adora? Como assim? Como assim? Eu adoro a Mili. Eu assisti muito a Mili. E aí a gente ficou conversando, conversando, conversando. Se acompanhando. A gente casou no mesmo ano. A gente tem várias coisas em comum, assim. E aí um dia a gente se encontrou no cabeleireiro. Daí sabe o que você fala há muitos anos? Anos. Eu falava há uns dois anos com a Fernanda no Instagram. E aí eu vi assim, ela de longe no salão. Eu falei. Aliás, eu não falava só no Instagram. A gente já falava no WhatsApp. Aí eu encontrei ela no cabeleireiro. Ela tava lavando o cabelo. Aí eu cheguei e falei. Oi! Dela. A gente, tipo, nervosas, assim, as duas, sabe? Porque a gente era amigas de zoar, assim, falar coisas e tal. E aí a gente se conheceu ao vivo. Foi maravilhoso. A gente se amou, obviamente. Enfim, é. Nossa amizade selou. Uma amizade física, né? Oi, guria. Vocês pretendem morar fora um dia? É difícil falar de morar fora quando a sua vida toda é aqui. Eu gosto muito do Brasil. Eu amo o Brasil. Eu amo morar no Brasil. Minhas irmãs moram fora. E minhas irmãs amam o Brasil também. Mas minhas irmãs foram morar fora e nunca mais voltaram. Tem vida, marido, filho, tudo lá fora. E eu tenho minha vida aqui. O Renato também. Mas a gente gosta muito de duas cidades no mundo para morar. Que é Los Angeles e Nova York. Nova York, eu acho que talvez já tenha passado a nossa fase. Nova York é uma cidade muito agitada, muito louca. Acho que você moraria lá sem filho, numa outra vibe. Los Angeles, eu vou falar que é uma cidade que está no meu coração. Carol Carismática, minha irmã, mora em Los Angeles. Toda vez que eu vou lá, eu fico... Ai, meu Deus. Por quê? É uma cidade linda, com muita natureza e com muito parque. Nossa, meu sobrinho, gente, ele brinca muito ao ar livre. Tem muito espaço para você brincar. Muito verde, muita grama, muito... Sabe? Ai, é lindo demais aquele lugar. Eu amo. Então, sei lá. Se um dia eu fosse morar fora, eu namoraria aquele lugar. Precisa pagar boleto, né? Não é assim. Se Luísa fosse um menino, qual seria o nome dele? Não sei. Vocês não têm noção. Eu e o Renato, a gente não concorda. Acho que nenhum nome de homem ainda. Pois é. A gente tem, assim, uma lista infinita de nomes femininos. Agora, nome para menino, não temos. Ele quer um, eu quero outro, eu quero um, ele quer outro, não sei o que. Então, realmente, talvez, se um dia eu tiver um filho homem, vai ser uma leve discussão aqui em casa. Porque a gente não concorda fácil, não, em nome de homem, não. Qual outra profissão teria se precisasse mudar? Ah, não, eu gosto de brincar que eu gostaria atriz, não. Cala a boca. Aquelas, ah, mentira, você acha? Psicóloga. Talvez eu fosse. Psicóloga igual a minha mãe. Tem que estudar muuuito. Mas gosto. Mas não sei, mas também não sei. Porque, ô paciência de você escutar o problema de todo mundo. Você e o Renato, alguma vez, já brigaram por causa de você não largar o celular? Aham, sim. E eu parei com isso. Menina, quando este homem chegava em casa, eu tava o quê? Oi? Tudo bem? Aham. Aí eu parei com essa mania, porque eu via que eu não tava dando atenção. Porque ele não ficava assim no celular, né? E aí, então isso é uma dica maravilhosa pros relacionamentos. Tira a cabeça do celular, ao menos que eu esteja falando alguma coisa. Mas, sério, acho que essa coisa de a gente ficar muito assim no olhar pro outro é uma coisa séria. Ainda mais em casamento, relacionamento, namoro. Que, tipo, precisa estar ali, né? Conversando com a pessoa, falando e tal. Existem muitas declarações lindas no Instagram. E, às vezes, pouco relacionamento. Então, a gente precisa fazer mais na realidade, né? E fica uma dica pra mim e pra você, né? Porque eu tô falando isso pra mim. Pra eu relembrar e não fazer isso. Porque eu sou uma viciada no meu celular e eu realmente não posso fazer isso. Mica Responde chegou ao fim! Se vocês quiserem, mandem mais perguntas aqui embaixo. Sempre. Mas eu sempre vou perguntar no Instagram. Daí vocês... Eu faço aquele box de perguntas. Vocês me mandam e eu gravo aqui. E aí vocês vão mandando sempre. Se vocês quiserem. Obviamente, se vocês tiverem interesse na minha pessoa. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dar o seu joinha. Dar o seu like. Seu comentário. Espalhar pras miglis. E voltar sempre aqui. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!